Oi meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Bárbara, minha irmã. Oi! Lembra que a gente tava fazendo aqui o tour pela reforma, mostrando todo o processo de reforma do AP dela? Aí ficou pronto, quase tudo pronto, né? Uma coisinha ou outra só que falta, mas agora já dá pra mostrar. Então a gente vai fazer o tour com vocês aqui pra mostrar o resultado final. E a Bárbara vai contar pra gente um pouquinho de como foi todo o processo, como que ela economizou, como que ela fez a reforma de uma forma mais simples, porém, pra deixar tudo do gosto deles. Então, vamos lá! Conta um pouquinho então pra gente como é que foi a escolha dos móveis, por onde você começou. Eu lembro que a gente gravou aqui no canal que a última coisa foi o piso, né? Antes de começar mesmo a mobília. Então a gente colocou o piso vinílico aqui e depois, como que foi o restante? Depois a gente colocou o gesso e a gente escolheu apenas colocar a moldura em volta. Não fazer aquele... é sanca, né? Que fala... É, sanca sai bem mais caro, porque vai mais gesso, né? Isso, a gente escolheu só pra colocar as molduras. E eu achei que deu um ar assim que o apartamento ficou maior. Depois disso, você começou os móveis, foi isso? Isso, fizemos os móveis planejados, né? Que foi da cozinha e o closet e o outro guarda-roupa que ficou no escritório. Que esses não tinham... não tinha como, tinha que ser planejado. E o armário da lavanderia também, que é junto, né? Ah, já foi embutido no mesmo valor, né? É, pelo mesmo valor. E depois que a gente terminou essa parte, aí começou os outros pequenos móveis. Aí vem a cama, vem... ahá, aqui, sofá... Ah, a sua cama é uma cama baú também, né? Igual a minha. É, então é a cama baú. Aí o quarto deles ficou até parecendo que é maior, né? Porque a cama é menor, então deixa um espaço livre maior pra circulação. Então, a cabeceira a gente comprou pela internet, a gente optou não comprar direto junto com a cama. Saía muito mais caro, então a gente comprou pela internet. Tudo em loja online. Hoje em dia, né, a internet tá dominando mesmo. Isso, aí a gente instalou, a gente que instalou também, porque tem que ir parafusar na cama e tudo mais. E ali no quarto, a gente, os dois criados mudam também, a gente comprou pela internet. Então, vem desmontado, vem o manual pra você montar, a gente montou também, que saiu muito mais barato. Como que foi a distribuição do closet que vocês resolveram fazer, assim? O closet você usa só pra você, né? E o outro guarda-roupa pro seu marido. Isso, a gente dividiu dessa forma, apesar que ainda tá sobrando espaço. Tá. Tá, ainda tem os espacinhos. Embaixo da cama também ainda tem espaço. Mas a gente fez essa divisão. Aham. E como que você resolveu fazer as divisórias, assim, de cada guarda-roupa? Você resolveu colocar mais cabides ou mais gavetas? Eu coloquei mais cabides, principalmente porque roupa de mulher amassa mais, né? No terceiro quarto, por enquanto, ainda não tem nada, né? Como vocês estão vendo aí na imagem. Ainda tem algumas bagunças, né? Porque é normal quando faz mudança, é assim mesmo. Então, tem uma bicicleta, tem algumas coisinhas, né? Tábua de passar. Tábua de passar, o varal de chão tá lá. Tá, as bagunças. Aí vem a partir do escritório, tem uma cômoda ali atrás. Aquela cômoda era uma mesinha do meu marido, quando ele morava com os pais. Então, a gente mandou o marceneiro fazer as portas brancas. Ah, não tinha portas? Não, era uma mesinha, sem nada embaixo. Então, a gente fez a porta e lá dentro ficou uma sapateira pra ele. Fala um pouquinho de como foi planejar a varanda, o que vocês pensaram pra varandinha? Ah, a gente queria bastante planta. Então, aos pouquinhos. Então, aos pouquinhos, a gente tá vendo as plantas ali que se adaptam ali. É. Porque tem uma hora pega bastante sol, aí no verão tem uma parte que não pega, então... A gente tá vendo. Aí a gente colocou uma rede. E por enquanto, só. É, os vasinhos na parede. É, os vasinhos na parede. Com as folhagens. Isso. Ah, aqui na sala vocês colocaram também uma adega, né? Uma mini adega, que ficou muito legal. Você lembra quanto que você pagou mais ou menos nela? Uns 300 reais. É. Ah, então tudo dá pra economizar bastante, tá vendo, gente? Então, até mesmo quem tá comprando apartamento nessa fase de imobiliado zero, né? Uma casa, dá pra pechinchar muita coisa na internet. E às vezes a gente olha os móveis que a gente, nossa, pensa que é super caro, né? Quando a gente entra num apartamento assim, tudo decoradinho, parece que foi tudo muito caro. E não, dá pra economizar bastante. Dá. Aí a mesa, a gente comprou também, a mesa, as cadeiras, tudo pela internet, veio tudo desmontado. A gente montou, passamos o dia inteiro montando. Faz parte. É. Bom, já todo mundo fez o teste, sentou nas cadeiras, ninguém caiu. Ah, então... É, já testei, já. Tá valendo. Tá valendo. Ninguém caiu, deu certo. As cortinas você mandou fazer ou foi... Não. Fui numa loja também, aqui de bairro. Cheguei lá, ela já tava no mostruário, eu falei, ah, essa daí mesmo. Se cabe, deu o tamanho, tá valendo. Essa daí. Essa daí mesmo. Como tava no mostruário, eles sempre, né, dão aquele desconto. Ah, tá aqui, né, ficou exposto. Falei, pode me dar. Do quarto também, foi a mesma coisa. A hack aqui da sala. Ah, é, a hack, né? A gente também comprou na internet e a gente que montou. A gente optou por não colocar o painel. Ah, ia sair bem mais caro. Bem mais caro. Se mandasse fazer com o marceneiro também, ia sair muito mais caro. Então, a gente optou por não colocar painel. A TV em cima da hack mesmo. Ah, até mesmo que o sofá também fica na direção, né? Tá bem legal assim. E aí em cima a gente comprou uma prateleira pra, né, fazer uma decoraçãozinha pra parede não ficar tão, né? Tão vazia. Essa prateleira já foi pronta também, né? Já. A gente comprou na loja. Essas lojas. Depois você passa. Ah, eu coloco os links das lojas. Todas essas lojas que ela falou que estão da internet, eu vou colocar no link. Eu acho que eu vou fazer um post no blog. Enfim, vai estar aqui na caixinha de descrição do vídeo. Aí é só vocês clicarem pra saber cada item, onde que foi que ela comprou. Então, os que não tiverem link é porque realmente foi marcenaria de bairro, né? Loja de bairro, aí não tem como colocar mesmo. Mas se for na internet, eu coloco. É, o sofá, né? Não tem como a gente... O sofá a gente foi na loja escolher mesmo. Porque o sofá tem que ser confortável. É. Tem que ser. Então, aí o sofá a gente foi na loja. A gente sentou, testou, aí a gente... É, um arrependimento que eu tenho é de não ter colocado um sofá retrátil. Então, vale muito a pena. Vale, vale muito a pena. É. E o de vocês não é tão grande na parte de trás. Então, também ficou a sala bem espaçosa, assim. Ficou bem legal. E aqui, como eu pintei tudo muito claro, deu a sensação de ser maior. Ah, é. E os móveis também. Verdade. Tem a tinta, né? Que você falou que é gelo. Gelo. E aqui tem a outra cor que você passou. Você lembra qual que é? É concha do mar. Concha do mar? Porque, se eu não me engano, é da Souvenir. Ah, tá. Essa tem que mandar fazer. Ah, é uma tinta especial. É. Tem que mandar fazer a lata. E é legal que ficou um contraste, né? Porque tem uma parede de uma cor diferente, então já dá aquele tchan. Não precisa colocar um papel de parede, que é bem mais caro, né? Isso, é bem mais caro. A gente, na época, foi ver papel de parede e ficava muito mais caro do que um galãozinho de tinta que deu. É, porque uma parede só vai bem pouquinho, né? Então, é bem legal uma dica, assim, pra vocês também quiserem dar um tchan na sala de vocês, só muda uma cor de uma parede só, né? Às vezes um tom é mais escuro, né? Do que as outras já dá uma diferença. E aí, você escolheu fogão ao invés de cooktop por quê? Ah, eu fui ver o preço, né, de um cooktop, mas eu ia ter que ter um forno elétrico. E aí, o fogão saía mais em conta. É, até mesmo o forno agás também é caro, aquele que é a parte também, né? Isso. Sai caro também. Ali, eu não tirei a pedra também. Ah, verdade. A pedra da pia, da construtora, não tirei. De nenhum banheiro também, né? De nenhum banheiro. Tudo permaneceu. O fogão era de embutir, eu tive que fazer a pedra em volta, mas ninguém nota que ela é um pouquinho diferente. É, porque é muito difícil quando você vai comprar um granito dele ser exatamente o mesmo. Então, você levando uma foto da textura dele, eles vão acabar encontrando um bem similar, né? Isso. Mas, assim, quem olha, acha que você realmente mandou planejar a pia toda com a cozinha, nem parece que é uma pia de construtora. Então, isso também é uma dica bem legal pra economizar numa reforma, né? Isso. Aqui começa a minha enorme cozinha. Só que não. Só que não. Então, eu fiz armário dos dois lados. Esse lado aqui, dessa parte, ficou a dispensa. E aí, tá meus organizadores. Aí, aqui começa os gaveteiros, né? Meus talheres. Mais talheres. Mais talheres. É legal que tem as divisórias, né? Pra organizar. Aqui, uma baguncinha. Ah, toda cozinha tem, sempre. E aqui, mais baguncinha. Aqui, minha fruteira, que de fruta não tem nada. Só tem a banana. Condimentos. Um vinhozinho, né? E aí, aqui, arroz, feijão e macarrão. É, aqui são cereais, tu fala, né? Cereais. Isso, tá aprendendo. E aqui, tem mais coisas. Aqui. Vamos ver se eu vou alcançar, né? Pega esse cara. Ah, aqui tá uma panela elétrica, minha churrasqueira elétrica, forma. Meu micro-ondas. Aí, aqui tem minha cafeteira. Meu multiprocessador, que é muito bom também. Recomendo. Tem bastante armário, né? É, tem bastante armário. Aí, aqui é as minhas louças do dia a dia. Os pratos que eu uso diariamente e os copos, né? Tacinha de sobremesa. Aí, aqui, meu liquidificador. E minhas tigelinhas de inox. Aqui tem vários imãs, né? É, são todos de viagem. Todas as viagens que eu faço, eu compro um imã. Ah, menina viajada. Tem minhas panelas. Aqui tem mais. Minha panela de pressão, minhas tampas. É. E a geladeira. A geladeira. E lá em cima, que eu acho que eu não vou alcançar. Deixa eu ver. Ah, tem uma batedeira. Meus aparelhos de fundi. Aqui, eu também comprei... Achei tão bonitinho. Comprei na internet. Aí, eu coloco só minhas decorações. E um relógio. É. Aqui é o meu armário da lavanderia. Então, eu comprei alguns cestos, né? De organizadores. Porque no início, tava uma bagunça. Eu me senti incomodada com esse armário bagunçado. Então, eu resolvi comprar. Eu achei melhor comprar tudo pela internet. Achei muito mais barato do que nessas lojas, né? Físicas. Aí, aqui, eu organizo meus panos de chão. Os paninhos pequenos. Os maiores. Meus tapetes de banheiro, de cozinha. Aí, aqui, meus produtos de limpeza. Aqui, da máquina de lavar roupa e lavar louça também. Os produtos. Aqui, cândida. Os tramóveis. Tira limo. Tudo essas coisas. Aí, em cima, também, as sacolas de feira. Sacolas pra supermercado. Que eu uso. Pano de prato. E lá, coisinhas do meu cachorro. Do meu, que é compartilhado. Do Alvin. O cachorro que tem três casas. É, aí, tá as coisinhas dele lá em cima. E uma bolsa térmica que a gente usa quando vai na praia. Essas coisinhas. Aqui, a outra parte. Continuando do meu armário. Aí, aqui, tá as vassouras. Meus aspiradoras. Meu aspirador. Meu rodo que já foi pro espaço. Tive que remendar ali. Mas dá pra usar ainda. Aí, aqui, tá produtos de... Pra lavar carro. E meus produtos de jardinagem. Lá em cima. Foi isso, por enquanto, né? Que a gente fez. Saiu muito mais em conta. Comprar muitos móveis pela internet. Quem tiver tempo, compra e monta. Que vale a pena. Aos finais de semana, vocês sempre ficavam montando, né? Isso. Foram vários finais de semana e demoram um bom tempo. Por isso que a gente demorou também pra gravar o vídeo final também. Mas valeu super a pena, né? Toda economia. Valeu. Até mesmo pra não se apertar nas contas. Porque vem um monte de conta quando você faz uma reforma, uma decoração assim. Fora também a vida de casada, o início, né? Porque você não tá acostumado a pagar tantas contas novas, né? Conta de luz, condomínio, um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Internet. Internet. É. Mercado. Mercado. Primeira compra do mês. É, a primeira compra do mês. Nossa, nem me lembro disso. E aí pra conciliar tudo, realmente é complicado. Então, o máximo que você puder economizar nessa parte de reforma, vale a pena, né? Isso. Então é isso. Muito obrigada. Adorei. Obrigada a você. Espero que vocês tenham gostado também, gente, do tour. E não sei se a gente mostra depois algumas coisas novas, se tiver, no stories do Instagram. Então me sigam lá pra vocês não perderem. Quando a Bárbara colocar mais algumas coisinhas, eu mostro lá. Então é isso. A gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Um beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.